Para a maioria das pessoas, o dia 13 de setembro de 1978 foi uma quarta-feira comum, mas para Cheryl Bradshaw foi o dia da sua despedida de solteira. Cheryl participava de um programa de TV chamado The Dating Game, algo como o namoro na TV. E naquele dia, ela estava determinada a sair com um namorado ao seu lado. De toda a sua lista de pretendentes, ela escolheu o número 1, Rodney Alcala. Ninguém sabia, mas naquele exato momento, Rodney mantinha um segredo mortal. Ele era um serial killer. Cheryl, se não tivesse sido tocada pela sua intuição feminina, certamente seria lembrada hoje como uma das vítimas de Rodney. Rodney Alcala! Rodney, come on, say hello! Congratulations, Rodney! You did it with the one answer! Quando o programa terminou, ela conversou com ele nos bastidores. Ele lhe ofereceu um encontro que ela jamais esqueceria, mas ela teve uma sensação de que seu pretendente não era bem quem ele dizia ser. A moça confessou depois que se sentiu mal ao conversar com Alcala. Segundo ela, ele estava agindo de forma muito assustadora. Então, ela recusou a oferta de sair naquela noite. E por sorte, Alcala nunca mais a procurou. Outros participantes do programa relataram a forma como ele se comportava. Eles falaram que ele estava meio quieto. Apesar de ser considerado um homem bonito e charmoso na época, ele agia de forma esquisita aos demais. Ele ficava sempre olhando para baixo e não mantinha o contato visual com os outros participantes. Se o popular programa de TV tivesse feito uma pequena checagem de seus convidados, eles teriam descoberto que esse cara do tipo bonito, mas meio esquisito, já havia passado três anos na prisão por estuprar e espancar uma menina de oito anos. Ele havia feito o mesmo com uma garota de 13 anos também, o que o colocou na lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI. Mas às vezes, uma verificação de antecedentes criminais nem sequer consegue descobrir toda a história. No caso de Rodney Alcala, a sua história consistia em pelo menos quatro assassinatos anteriores aos quais ele ainda não tinha sido definitivamente acusado. O que intrigou muitos na época foi a sua coragem em participar de um programa de TV tão popular. A sua bestialidade e a certeza de impunidade pode ter corroborado com o feito, que mais parecia ser uma afronta ao Estado e à segurança pública. Como você pode imaginar, a rejeição de Sherrill provavelmente só alimentou o fogo assassino de Alcala. No total, antes e depois de sua aparição na televisão, o sádico serial killer do programa Namoro na TV afirmou ter assassinado entre 50 e 100 pessoas. Rodney Alcala nasceu em San Antonio, Texas, em 1943. Seu pai se mudou com a família para o México quando Alcala tinha oito anos de idade. Três anos depois, os seus pais se divorciaram. A sua mãe então se mudou para Los Angeles com os filhos. Aos 17 anos, Alcala entrou no exército. Mas, depois de um colapso nervoso, ele recebeu a dispensa médica devido a problemas de saúde mental. Então, o jovem inteligente, com um QI de 135, passou a frequentar a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Como muitos serial killers, Rodney Alcala tinha um estilo. Suas assinaturas eram espancamento, mordidas, estupro e estrangulamento. Muitas vezes, ele sufocava suas vítimas até o ponto de elas ficarem inconscientes. Então, uma vez que elas recobravam a consciência, ele iniciava todo o processo novamente, até elas morrerem. Em sua primeira tentativa conhecida de matar alguém, ele não foi bem sucedido. A vítima era Thales Shapiro, uma menina de oito anos que ele atraiu para o seu apartamento em Hollywood, em 1968. Shapiro mal sobreviveu ao estupro e ao espancamento. A sua vida, felizmente, foi salva por um transeunte que relatou à polícia sobre um possível sequestro ao ver Alcala e a menina juntos na rua. Alcala fugiu de seu apartamento quando a polícia chegou e permaneceu como fugitivo por anos. Ele, então, se mudou para Nova York e usou o pseudônimo de John Berger para se matricular na Escola de Cinema da Universidade de Nova York, onde, ironicamente, foi colega do diretor Roman Polanski. Depois de ser reconhecido graças a um cartaz do FBI, Alcala foi finalmente identificado e acusado pelo estupro e tentativa de assassinato de Thales Shapiro. Ele foi preso em 1971, mas foi enviado para a prisão apenas sob acusação de agressão. Isso porque a família proibiu Thales Shapiro de prestar o seu depoimento, tornando impossível uma condenação por estupro na época. Depois de passar três anos atrás das grades, ele foi solto. Mas pouco tempo depois, ele foi preso novamente por espancar, agredir e tentar matar uma garota de 13 anos. Novamente, ele foi apenas acusado de agressão e ficou na prisão por dois anos. Durante esse período, as autoridades deixaram Alcala viajar por sete dias para Nova York para visitar parentes devido ao seu bom comportamento na prisão. Os investigadores acreditam que dentro desses sete dias, ele matou três estudantes, mas isso só foi descoberto anos depois. Após ser posto em liberdade novamente, Alcala conseguiu um emprego no Los Angeles Times como tipógrafo em 1978, usando seu verdadeiro nome, que agora estava ligado a um registro criminal substancial. Ele trabalhava no jornal de dia e, à noite, atraía jovens garotas com a falsa promessa de fazerem parte do seu portfólio profissional de fotografias. Algumas das moças fotografadas nunca mais foram vistas. Um ano após a sua aparição no programa de TV, Liane Lidon, de 17 anos, teve a sorte de sair ilesa de uma sessão de fotos com Rodney Alcala e comentou que ele mostrou seu portfólio, que além de fotos de mulheres, incluía fotos de adolescentes e crianças sem roupa. Desde então, a polícia divulgou partes desse portfólio de Alcala ao público para ajudarem na identificação de possíveis vítimas. As fotos ainda estão disponíveis para visualização até hoje. Algumas estão inseridas neste vídeo. Após alguns anos, houve um caso que finalmente acabaria com a matança de Rodney Alcala. Foi o caso de Robin Sansui, de 12 anos. Ela havia desaparecido em Huntington Beach, na Califórnia, a caminho da sua aula de balé, em 20 de junho de 1979. Os amigos de Robin disseram que um estranho se aproximou deles na praia e perguntou se eles gostariam de fazer um book fotográfico. Eles disseram que não. Logo após, Robin saiu, pegou uma bicicleta emprestada do seu amigo e foi para sua aula de balé. Em algum ponto, entre a praia e a aula de balé, Robin Sansui desapareceu. Quase 12 dias depois, um guarda florestal encontrou ossos devastados por animais em uma área de floresta, perto do sopé de Serra Madre. Ao interrogar os amigos de Robin, um desenhista da polícia fez um retrato falado. E um ex-oficial de condicional de Alcala reconheceu seu rosto na hora. Os oficiais então foram para a casa de Alcala e, em seu armário, encontraram os brincos de Robin Sansui, em Seattle. A polícia então ficou confiante de que eles finalmente teriam pego Rodney Alcala. O julgamento só foi realizado em 1980 e o júri considerou Alcala culpado de homicídio em primeiro grau, recebendo a pena de morte. No entanto, a Suprema Corte da Califórnia revogou esse veredito devido à alegação de que o júri teria sido prejudicado, segundo eles, ao saberem dos crimes sexuais anteriores de Alcala. O julgamento foi adiado e só foi reaberto seis anos depois. No segundo julgamento, em 1986, outro júri também o condenou à morte. Mas, em 2001, no corredor da morte, o julgamento foi novamente anulado. Em parte porque, segundo o juiz, não foi permitido o depoimento de outra testemunha e eles acharam que o guarda florestal havia sido influenciado por investigadores para acusarem Rodney. Finalmente, em 2010, 31 anos após o assassinato, um terceiro julgamento foi realizado. Mesmo com toda a repercussão, ele caminhou para o seu terceiro julgamento e surpreendeu todo mundo quando disse que seria o seu próprio advogado. Durante o julgamento, que ocorreu em 2010, os jurados realizaram um passeio bizarro sobre a vida devassa de Rodney Alcala. Rodney atuava como seu próprio advogado e fazia a si mesmo perguntas, mudando o tom da voz, como se fosse duas pessoas distintas conversando. A sessão peculiar de perguntas e respostas continuou por cinco horas. Ele disse ao júri que estava em Connectberry Farm, na época do assassinato de Robby, e fingiu não saber das outras acusações a qual respondia. Alcala simplesmente afirmou que ele não se lembrava de matar outras mulheres. A sua única testemunha de defesa foi o psicólogo Richard Rapapos, e ele defendeu Alcala dizendo que ele tinha lapsos de memória, o que poderia ser comparado a um distúrbio de personalidade limítrofe. O júri, não surpreendentemente, considerou Alcala culpado das quatro acusações apoiadas nos testes de DNA, e também o considerou culpado de matar a Robin Sansui. Mas, uma reviravolta no caso, foi quando uma testemunha surpresa apareceu no dia de sua sentença. Tali Shapiro, a garota que Alcala havia estuprado e espancado 40 anos antes. Shapiro estava lá para ser testemunha e fazer justiça a Robin Sansui, de 12 anos, Jill Barcom, de 18 anos, Georgia Wickstead, de 27 anos, Charlotte Lamb, de 31 anos e Jill Parental, de 21 anos. Eles finalmente foram justiçados graças ao depoimento de Tali Shapiro. Finalmente, o tribunal entregou a Alcala a pena de morte novamente, pela terceira vez. Atualmente, Rodney continua preso na prisão estadual da Califórnia, aos 75 anos de idade. Ele está no corredor da morte, pelo assassinato de cinco jovens. Mas, ao todo, ele é suspeito de ter matado mais de 130 pessoas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto